As 10 Famílias Reais Mais Ricas do Mundo Você já se perguntou como vivem os indivíduos mais ricos e influentes do planeta? Neste vídeo, vamos explorar as 10 famílias reais mais ricas do mundo, desvendando os segredos de suas fortunas e o impacto que elas têm em suas nações e no resto do mundo. Desde propriedades deslumbrantes e coleções de arte inestimáveis, até jatos particulares e carros de luxo, estas dinastias são sinônimo de extravagância e prestígio. Em décimo lugar, Família Real do Bahrein. O Bahrein, um pequeno país insular no coração do Golfo Pérsico, destaca-se como um dos mais ricos da região, mesmo em comparação com outros países do Oriente Médio. Foi o primeiro país a explorar petróleo, descobrindo grandes reservas em 1932, o que impulsionou significativamente sua economia. No entanto, na década de 1980, após anos de exploração, as reservas começaram a diminuir. Apesar disso, o Bahrein aproveitou sua capacidade de refinação e localização estratégica para importar petróleo bruto da Arábia Saudita, refiná-lo e exportar os produtos refinados, mantendo sua relevância no setor petrolífero. A Família Real do Bahrein tem sido fundamental nesse processo, recebendo um terço da renda do petróleo desde 1932, uma proporção que se manteve até 1973. Com o aumento dos preços internacionais do petróleo, o país rapidamente se transformou de uma nação nômade pobre para um país moderno e rico, acumulando grande riqueza. Confrontada com a redução das reservas de petróleo, a Família Real diversificou a economia. Implementaram políticas como a isenção de impostos para bancos, incentivando a abertura de instituições financeiras estrangeiras e transformando o Bahrein em um famoso paraíso fiscal. Atraíram investidores e pessoas ricas de todo o mundo, adotando uma atitude surpreendentemente aberta para um país muçulmano, especialmente no que diz respeito à indústria do entretenimento, tornando-se um destino popular para magnatas sauditas. A indústria do turismo também floresceu, impulsionando o emprego e o desenvolvimento econômico. Como resultado, o Bahrein se tornou o país com a estrutura econômica mais saudável e menos dependente do petróleo no Oriente Médio. Em 2010, aproximadamente metade dos ministros eram membros da Família Real, que não só preservou a riqueza, mas também liderou a transformação do país da pobreza para a prosperidade, da unidade para o pluralismo e do fechamento para a abertura. Com uma riqueza estimada em 15 bilhões de dólares, não é surpresa que a Família Real do Bahrein figure entre as mais ricas do mundo, sendo um motor importante no processo de desenvolvimento e modernização do país. Em nono lugar, Família Real de Dubai. Naquela época, uma notícia de que os mendigos em Dubai ganham até 470 mil por mês se espalhou pelo mundo. A imagem de Dubai como uma cidade rica está profundamente enraizada na mente das pessoas, mas mesmo assim, a famosa Família Real de Dubai ocupa apenas o nono lugar na lista dos mais ricos. Apesar disso, com seus carros folheados a ouro, arquitetura luxuosa e uma fortuna de 19 bilhões de dólares, a Família Real de Dubai continua a impressionar. A Família Real de Dubai tem governado o Emirado Glamoroso há quase dois séculos. Foi Mohamed Rashid, um líder visionário, que usou sua perspicácia empresarial para multiplicar sua riqueza diversas vezes e deixar uma marca indelével no horizonte de Dubai. Hoje, Dubai se tornou sinônimo de luxo global. A cidade abriga o primeiro hotel sete estrelas, o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, a enorme Palm Island e a ilha do mapa mundial. Claro que, ao promover o desenvolvimento de Dubai, a riqueza da Família Real também aumentou. Além disso, a Família Real de Dubai é particularmente habilidosa em usar vários investimentos para aumentar o valor de seus ativos. Por exemplo, o mundialmente famoso Burj Al Arab, de sete estrelas, nos Emirados Árabes Unidos, é uma obra-prima de Maktoum, que tem controle decisivo sobre a torre adquirida pela Família Real de Dubai. Além disso, o Dubai International Capital Group, que possui o Madame Tussauds em Londres, também é propriedade da Família Real de Dubai, assim como uma participação majoritária na Emirates Airline. Portanto, não é difícil imaginar que, no mundo da Família Real de Dubai, não há nada que eles não possam fazer, desde que pensem nisso. A Família Real de Dubai também tem uma tradição de amar esportes equestres, destacando-se nesse campo. Em 1996, o Sheikh Mohammed, que agora é o governante de Dubai e, na época, era o príncipe herdeiro de Dubai, deu início à Copa do Mundo de Corridas de Cavalos de Dubai. Em 2014, o evento cresceu para incluir nove competições individuais. As estatísticas mostram que este evento de prestígio, com uma premiação total de 27,25 milhões de dólares, reflete o investimento significativo do príncipe herdeiro, que gastou até um bilhão de dólares na criação de cavalos. Ele mantém mais de uma dúzia de cavalos de elite avaliados em milhões de dólares, que competem nas corridas de cavalos mais renomadas do mundo. Além das corridas de cavalos, a Família Real de Dubai é conhecida por seus animais exóticos. Entre os animais de estimação mais populares estão os tigres brancos e os leões africanos. Pavões também são comuns, adornando os jardins reais. A mídia britânica descreveu a vida cotidiana da Família Real de Dubai, mencionando que pavões andam em grupos pela grama em busca de comida, enquanto príncipes descansam nas proximidades com leões africanos. Um dos incidentes mais notáveis envolvendo animais de estimação é o caso do príncipe herdeiro Faza, que uma vez gastou 2,7 milhões de dólares para comprar uma camela fêmea. Mais impressionante ainda foi quando, no mesmo dia, ele desembolsou cerca de 4,5 milhões de dólares para adquirir mais de uma dúzia de camelos. Família Real Marroquina Marrocos, que em árabe significa terra do sol poente, combina o charme europeu com a majestade africana. O país exibe um estilo árabe que enriquece a experiência cultural com uma variedade de costumes exóticos. Além disso, Marrocos é um dos poucos países africanos que ainda mantém uma família real. Apesar do seu tamanho relativamente pequeno, a Família Real Marroquina é uma das mais ricas do mundo, com um patrimônio líquido estimado em 20 bilhões de dólares. O rei Mohamed VI é considerado o monarca africano mais rico. Além de controlar a Société Générale, uma holding de investimentos marroquina, ele possui algumas das maiores reservas de fosfato do mundo e uma vasta experiência em finanças, mineração e telecomunicações. Seus ativos líquidos no setor de telecomunicações e distribuição somam 5,7 bilhões de dólares, um detalhe que foi amplamente divulgado em uma revista. A família real tem despesas consideráveis. Mohamed VI, por exemplo, gasta aproximadamente 4,59 milhões de dólares mensais apenas com salários de funcionários. Os custos de manutenção de veículos chegam a 123 mil dólares e a alimentação para animais de estimação começa em 67 mil dólares. Embora não se saiba se a comida dos gatos da família real inclui folha de ouro, as finanças da realeza são consideráveis. A vida amorosa da família real marroquina também tem atraído grande atenção, especialmente a do segundo sultão da dinastia alawita, Moulei Ismail. Conhecido por sua obsessão com a fertilidade, ele não só enviou seus confidentes pelo país à procura de mulheres atraentes, mas também sequestrava jovens durante suas invasões. Ao longo das décadas seguintes à sua ascensão ao trono, Moulei Ismail se casou com mais de 500 esposas. Na época, Moulei Ismail teve mais de 800 filhos, um número equivalente a um pequeno exército. No entanto, o atual rei Mohamed VI representa um contraste marcante. Ele rompeu com a tradição da poligamia e optou por se dedicar a uma única pessoa. Para conquistar a sua futura esposa, Salma, Mohamed VI, fez um anúncio público sobre sua decisão de abandonar a poligamia e revelou ao país que estava prestes a se casar com ela. Antes desse anúncio, Salma era uma figura desconhecida em Marrocos. Após a revelação, Salma não apenas deixou de usar véu, como também adotou um estilo moderno e ousado, incluindo saias, algo que gerou indignação entre os conservadores marroquinos. Salma confiou em seu próprio talento e transformou a imagem da princesa árabe em uma figura mais europeia, realizando muitos discursos públicos. Ela fez um apelo para que Marrocos alcançasse a igualdade de gênero rapidamente, promovendo mais oportunidades de emprego para as mulheres. A transformação de Mohamed VI, ao se afastar da poligamia e apoiar a modernização, reflete a ideia de que a verdadeira mudança vem do amor e do compromisso, e não apenas do poder e da riqueza. Em sétimo lugar, Família Real de Brunei Brunei, frequentemente chamado de Paraíso, não é apenas conhecido por suas paisagens deslumbrantes, mas também por sua notável proteção contra destres naturais. Localizado no sudeste asiático, um região frequentemente afetada por inundações, Brunei parece estar abençoado com uma espécie de escudo mágico que o protege de tais calamidades. Esse status quase sobrenatural contribui para a percepção de Brunei como um verdadeiro paraíso. A Família Real de Brunei, também conhecida como a Família Burkia, governa o país há impressionantes oito séculos. Ao longo desse tempo, acumularam uma fortuna estimada em 28 bilhões de dólares. Brunei, situado ao longo do Mar da China Meridional, descobriu um verdadeiro tesouro dourado em seus recursos de petróleo e gás. Embora a costa do país não seja extensa, é rica em depósitos de petróleo e gás. Até 2020, Brunei possuía reservas comprovadas de 1,1 bilhões de barris de petróleo e 200 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Embora esses números representem apenas 0,1% das reservas globais, para um país com pouco mais de 400 mil habitantes, são recursos valiosos. Sob a monarquia autocrática, esses recursos se tornaram praticamente propriedade privada da Família Real. As exportações de petróleo e gás natural representam mais de 95% da economia nacional, gerando uma enorme riqueza para o rei de Brunei. Assim como outros governantes apresentados anteriormente, o rei de Brunei não acumulou sua fortuna apenas com o petróleo. A riqueza da Família Real também se origina de investimentos diversificados ao redor do mundo. Eles têm participações em setores variados, como o imobiliário, a construção naval e a indústria petroquímica, incluindo empresas como Shell Oil e Total. Além disso, estão envolvidos em títulos financeiros e outras indústrias, reforçando sua lendária capacidade monetária. O Astana Nural Aman Palace, a residência da Família Real de Brunei, é um dos maiores palácios residenciais do mundo, quatro vezes maior que o Palácio de Buckingham, no Reino Unido. Com 1.788 quartos e um salão de banquetes que acomoda 4 mil convidados, o custo de construção do palácio alcançou 5,4 bilhões de dólares americanos. O sultão de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, também possui uma frota impressionante de 600 carros Rolls-Royce, tornando-o o maior proprietário de Rolls-Royce do mundo. No entanto, essa frota é apenas a parte visível de sua coleção de veículos. Sua garagem também abriga 450 Ferraris, 380 Bentleys, 580 Mercedes e 200 BMWs, totalizando mais de 7 mil carros. Dirigir cada um desses veículos diariamente levaria 19 anos, e Haji contratou um grupo de técnicos especializados para manter sua coleção em perfeitas condições. Nos céus, Haji possui mais de 20 jatos particulares, incluindo um Boeing 747 inteiramente revestido de ouro, com molduras douradas e tecnologia de ponta. No mar, ele também tem dois navios de cruzeiro de luxo. Essas aquisições garantem que a família real de Brunei possa viajar pelo mundo com o máximo conforto. Em sexto lugar, família real da Tailândia. À primeira vista, países como Tailândia, Reino Unido e Japão parecem similares em termos de suas monarquias constitucionais, mas há diferenças significativas na influência e poder de seus monarcas. Enquanto o rei do Reino Unido e o imperador do Japão são, na prática, figuras cerimoniais, o rei da Tailândia é um monarca com verdadeiro poder real. Esse poder foi consolidado pelo ex-rei da Tailândia, Bumi Bol Adul Yadej, também conhecido como Rama IX. Rama IX desempenhou um papel crucial na história moderna da Tailândia, não apenas com décadas de trabalho árduo, mas também com habilidades políticas excepcionais. Durante seu reinado de 70 anos, ele enfrentou e suprimiu 20 golpes de Estado. E apesar da mudança de mais de 30 primeiros ministros, a posição do rei permaneceu estável e influente. A riqueza da família real tailandesa reflete seu poder. Embora o PIB per capita da Tailândia seja de apenas 7 mil dólares, a família real possui imóveis que totalizam 130 mil acres. Só o aluguel de propriedades em Bangkok pode gerar centenas de milhões de dólares anualmente. Assim, a riqueza da família real tailandesa supera a de outras famílias reais, como a de Dubai. A influência econômica e política da família real tailandesa é tão grande que, mesmo com sua vasta fortuna, é impossível gastar todo o dinheiro, um reflexo da opulência do novo rei tailandês, Maha Vajira Longkorn. Desde a infância, Maha Vajira Longkorn viveu cercado de luxo e privilégios. Há relatos de que, aos 12 anos, ele não conseguia nem amarrar os próprios sapatos, um detalhe que acabou moldando seu comportamento exigente e obstinado. Quando Maha assumiu o trono, a cerimônia de coroação foi um evento de grandiosidade extraordinária. O rei precisou de 16 pessoas para levantar o seu sedã dourado, que percorreu apenas 6,77 quilômetros. Para garantir sua segurança, foram mobilizadas cerca de 13 mil pessoas. E o custo total da cerimônia alcançou aproximadamente 31 milhões de dólares. O destaque da cerimônia foi a coroa de ouro maciço, um símbolo de riqueza transmitido através das gerações. O diamante principal, chamado Golden Majesty, tem um valor estimado de 5 bilhões de dólares. E a coroa completa custa cerca de 8 bilhões de dólares. Com 7,3 quilos, a coroa foi tão pesada que deixou Maha visivelmente exausto e suado após a cerimônia. No entanto, a vida cotidiana do rei tailandês também é marcada por um estilo de vida opulento. O governo aloca uma quantia significativa anualmente para cobrir suas despesas de viagem. Maha viaja em um jato particular de luxo, acompanhado por uma equipe que inclui guarda-costas, babás, empregados, concubinas e até mesmo seu cachorro de estimação. Durante suas viagens, ele desfruta de refeições requintadas e entretenimento sofisticado. O rei também possui várias vilas privadas luxuosas. Em quinto lugar, Família Real Britânica. Há uma estimativa que sugere que a rainha Elizabeth II do Reino Unido pode não viver para ver o fim de sua era. Apesar de sua riqueza pessoal ser de aproximadamente 500 milhões de dólares, a fortuna total da Família Real Britânica é muito maior. Segundo estimativas de instituições financeiras confiáveis, a riqueza acumulada pela Família Real atinge impressionantes 88 bilhões de dólares. Na lista das maiores riquezas da atualidade, a Família Real Britânica ocupa o quinto lugar, com a maior parte de sua fortuna sendo composta por propriedades imobiliárias. Essas propriedades podem ser divididas em três categorias. Crown Estate, Sovereign Estate e Private Estate. O Crown Estate é uma posse que remonta ao século XI e inclui propriedades icônicas como Regent Street, Royal Regent's Park, St. James' Park e Windsor Great Park. Regent Street, em Londres, é uma renomada rua comercial e cada edifício nela é uma peça de valor histórico. Embora o Crown Estate esteja formalmente sob a posse da rainha, os lucros gerados por essas propriedades são encaminhados ao Tesouro Britânico. Após a contabilização anual dos ganhos, 15% a 25% desses lucros são destinados à Família Real Britânica. Por outro lado, as propriedades soberanas, ou Sovereign Estate, têm uma composição relativamente mais simples. Estas incluem propriedades que são diretamente utilizadas pela Família Real, mas sua gestão e receita são tratadas de maneira distinta das do Crown Estate. Os principais palácios associados à Família Real Britânica são o Palácio de Buckingham e o Castelo de Windsor. Estes são os locais mais visíveis para o público e, anualmente, são abertos para visitação. A venda de ingressos para esses palácios representa uma significativa fonte de receita para os imóveis soberanos. Embora esses imóveis sejam administrados pela Família Real Britânica, eles não pertencem diretamente a ela. A renda gerada é utilizada para cobrir as despesas diárias da Família Real. Por outro lado, a propriedade privada é aquela que realmente pertence aos membros da Família Real. Por exemplo, duas das propriedades mais valiosas da Rainha Elizabeth II são o Castelo Balmoral, na Escócia, e a Sandringham House, no leste da Inglaterra, ambas herdadas de seu pai, o rei Jorge VI. O Castelo Balmoral cobre uma área de 20 mil hectares, enquanto Sandringham House se estende por 8.100 hectares. Ambas as propriedades têm centenas de anos de história e um valor inestimável. Além disso, a Família Real Britânica possui uma coleção notável de joias e artefatos, incluindo o diamante Koh-i-Noor, com 105,6 quilates, um dos maiores do mundo. A Coleção Real da Coroa Britânica é uma das mais extensas e valiosas coleções de arte do planeta, com mais de 1 milhão de itens catalogados, dos quais mais de 10 mil foram emprestados a museus internacionais para exposições prolongadas. Embora a Coleção Real esteja nominalmente sob a posse da Família Real, ela não pode ser comprada ou vendida privadamente. No entanto, a Família Real se beneficia dos lucros gerados por essas coleções. Em termos simples, a Família Real Britânica tem uma fonte contínua de riqueza e prestígio. Além de simbolizar riqueza, a Família Real desempenha um papel crucial na herança cultural britânica, participando de atividades públicas como eventos de caridade e promoção cultural, o que contribui com valor intangível e glória para o Reino Unido. Em quarto lugar, Família Real de Abu Dhabi. Quando se fala em riqueza, Dubai é frequentemente a primeira imagem que vem à mente, com seu luxo notável até nos detalhes mais simples, como lixeiras feitas de LV. No entanto, apesar da ostentação de Dubai, Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, é o verdadeiro líder financeiro do país. Ao contrário de Dubai, que é famoso por seu luxo e inovação, Abu Dhabi é responsável por mais de 90% da produção de petróleo dos Emirados Árabes Unidos e detém 92% de suas reservas de gás natural. Esses recursos garantem a prosperidade contínua de Abu Dhabi e consolidam sua posição como a irmã mais velha na hierarquia dos Emirados. A riqueza de Abu Dhabi é tão substancial que o governo pode proporcionar um elevado padrão de vida para seus cidadãos. Por exemplo, em aniversários reais, é comum que o governo distribua 10 mil dirhams para todos os cidadãos, demonstrando a abundância de recursos do país. A família real de Abu Dhabi possui uma fortuna estimada em 150 bilhões de dólares e não hesita em gastar grandes quantias em projetos extravagantes. Um exemplo disso é o Emirates Palace, um hotel de luxo com classificação de 8 estrelas, o único do tipo no mundo. A família real também se dedica à busca espiritual e em 2007 decidiu criar um museu de classe mundial, preenchendo uma lacuna cultural significativa nos Emirados. Este esforço destaca o compromisso contínuo da família real de Abu Dhabi em promover tanto o luxo quanto a cultura. A família real de Abu Dhabi, demonstrando seu poder econômico, decidiu investir na França para associar seu nome ao prestigiado Museu do Louvre. Com um acordo de 520 milhões de dólares, Abu Dhabi garantiu o direito de utilizar o nome do Louvre por 30 anos. Considerado um dos quatro maiores museus do mundo e um símbolo icônico da França, o Louvre foi emprestado a Abu Dhabi, apesar da relutância inicial da França em fazer tal concessão. Com a autorização em mãos, Abu Dhabi imediatamente destinou 1,1 bilhão de dólares para construir o Louvre no Mar, um novo complexo museológico situado na costa. Contudo, apenas ter um museu não era suficiente. A rica família real de Abu Dhabi também alugou mais de 300 obras de arte, incluindo peças de Van Gogh, Monet e Leonardo da Vinci, ao custo de 750 milhões de dólares por ano. Além de suas investidas culturais, a família real de Abu Dhabi também investe pesadamente em tornar o deserto mais verde. Plantar uma árvore em Abu Dhabi custa cerca de 500 dólares, com despesas adicionais de 3 a 4 dólares por metro cúbico de água para irrigação e 110 dólares para manutenção anual de cada árvore. Sob a liderança dos cheques, a cidade está gradualmente se transformando em um oásis no deserto, refletindo a dedicação da família real em criar um ambiente mais verde e sustentável. Em terceiro lugar, Família Real do Catar. A Copa do Mundo trouxe destaque internacional para o Catar, um emirado com uma monarquia constitucional, cujo governante supremo é o emir. A Família Real Catariana, conhecida como Família Altani, domina os cargos governamentais e ministérios mais importantes do país. Além disso, através de casamentos estratégicos com clãs influentes, a Família Altani tem ampliado ainda mais sua influência e poder. Atualmente, o patrimônio líquido da Família Real do Catar é estimado em impressionantes 335 bilhões de dólares, de acordo com várias fontes de mídia. Grande parte dessa riqueza provém da Catar Investment Authority, uma organização responsável pelo controle e gestão de significativos recursos provenientes do petróleo e gás natural do país. Através dos lucros gerados por esses recursos, a QIA adquiriu ativos importantes globalmente, incluindo o Shard Building em Londres e ações em lojas de departamentos como a Harrods. Além dessas aquisições, a Família Real do Catar possui várias propriedades de luxo, incluindo uma magnífica mansão à beira-mar em Doha, com aproximadamente 4 mil metros quadrados. Dudley, uma das mansões mais caras do Reino Unido, ocupa uma área de aproximadamente 4 mil e 92 metros quadrados e está avaliada em 250 milhões de dólares. Localizada em St. Park Lane, essa propriedade é frequentemente chamada de Shake Cottage. Durante sua vida, a Rainha Elizabeth II teria comentado que o Palácio de Buckingham parecia muito enfadonho em comparação com Dudley. A Família Real do Catar também possui uma impressionante coleção de supercarros, incluindo um McLaren P1 avaliado em mais de 1,27 milhão de dólares, um Bugatti Veyron e um Porsche 918 Spyder, que juntos chegam a 2,54 milhões de dólares. É comum que, durante o verão, todos esses carros caros sejam enviados para Londres, mostrando um estilo de vida de opulência que parece quase inimaginável para muitos. Falando em riqueza, a Família Real Eldorado é conhecida como uma das mais ricas da história, associada ao lendário Eldorado. Segundo rumores, essa antiga cidade dourada, localizada em um território inexplorado da América do Sul, teria ruas de ouro, templos repletos de ouro e minas abundantes em ouro e prata. Apesar de inúmeras expedições e buscas, ninguém conseguiu localizar a cidade lendária. No entanto, há diversas cidades chamadas El Dourado espalhadas pelo mundo, incluindo na Venezuela, México, Canadá e nos Estados Unidos. Mas nenhuma delas possui as ruas de ouro descritas na lenda. Em segundo lugar, Família Real do Kuwait O Kuwait é um pequeno país do Oriente Médio que, embora não seja amplamente reconhecido no cenário global, possui uma riqueza impressionante. Em um curto período, o Kuwait poderia se tornar o país mais rico da região do Golfo e até mesmo do mundo. Além de seus abundantes recursos petrolíferos, a fortuna da Família Real do Kuwait está intimamente ligada à eficiente administração de seu patriarca, a Família Al-Sabah. A história da Família Al-Sabah remonta a 1752, quando Sabah Primeiro foi eleito líder da cidade do Kuwait. Desde então, a família tem desempenhado um papel crucial na política, economia e sociedade do país, controlando vastos recursos petrolíferos e a riqueza estratégica do Kuwait. De acordo com estimativas da revista Time, a riqueza da Família Real do Kuwait é de pelo menos 360 bilhões de dólares e a família conta com cerca de mil membros. Ao contrário de outras famílias reais do Oriente Médio com origens militares, a Família Real do Kuwait é mais semelhante a um conselho de administração de uma grande empresa. Seus líderes têm se destacado na gestão e administração financeira. Na década de 1960, o governo do Kuwait se tornou o maior depositante de dólares americanos no Banco da Inglaterra, evidenciando sua sólida posição financeira. As reservas financeiras da Família Real do Kuwait equivalem a cerca de um quarto das reservas do Banco da Inglaterra. No entanto, devido à sua natureza discreta, os detalhes exatos sobre seus bens permanecem um mistério. O petróleo não apenas gerou enormes lucros para a Família Real, mas também criou um cenário propenso a crises. Muitos países cobiçam os valiosos recursos petrolíferos do Kuwait, incluindo o Iraque. Na madrugada de 2 de agosto de 1990, o Iraque invadiu o Kuwait, ocupando o país em menos de 14 horas. O então líder do Kuwait, Jabert Tresel, foi forçado a fugir para o exterior. A Família Al-Sabah parecia estar à beira do fim de sua governança. No entanto, Jabert Tresel, que havia iniciado a recuperação de ativos petrolíferos em 1975 e investido consideráveis fundos no exterior, conseguiu utilizar os recursos acumulados ao longo dos anos como uma ferramenta crucial durante o exílio. Durante a crise, a Família Real do Kuwait utilizou suas reservas para fornecer grandes quantias de assistência financeira ao povo kuwaitiano no exílio, ganhando assim apoio internacional significativo. Esse suporte financeiro também ajudou o país a recuperar-se da ocupação iraquiana. Apesar do sucesso na recuperação, a situação complexa e volátil do Oriente Médio continua a representar um desafio para a Família Real do Kuwait. Resta saber se ela conseguirá manter sua riqueza e proteger sua posição no futuro. Em primeiro lugar, Família Real Saudita. A Família Real Saudita é extremamente rica, com sua fortuna majoritariamente proveniente da exportação de petróleo bruto ao longo dos últimos 100 anos. Estima-se que o valor total dos ativos da família chegue a 1,7 trilhões de dólares. Isso representa cerca de 3.400 vezes os ativos da rainha Elizabeth II, superando até mesmo a soma dos ativos das nove famílias reais mais ricas combinadas. No centro dessa fortuna está a Saudiaranco, a gigante petrolífera nacional da Arábia Saudita, uma das empresas mais lucrativas do mundo. Após sua oferta pública inicial em 2020, a Saudiaranco alcançou uma capitalização de mercado de 2 trilhões de dólares, com a Família Real Saudita controlando 98,2% das ações, o que lhes dá um controle quase total da empresa. Na prática, isso significa que a Família Real tem total liberdade para gerenciar e utilizar esses recursos. Na Arábia Saudita, onde a monarquia controla o reino como se fosse uma propriedade privada, essa riqueza é um reflexo do poder absoluto da Família Real. O atual Rei Salmã, por exemplo, possui um patrimônio líquido estimado em cerca de 18 bilhões de dólares, o que não o coloca entre os maiores bilionários do mundo. Mas sua extravagância é notável. Ele é conhecido por seu estilo de vida opulento, incluindo ter 38 esposas. A Família Real Saudita conta com mais de 5 mil príncipes e em viagens de lazer, como uma recente à Rússia, eles são acompanhados por uma grande comitiva. Essa equipe inclui concubinas, cozinheiras e príncipes e o número elevado de acompanhantes exige a reserva de vários hotéis de luxo para acomodá-los. Apesar de ser um convidado, o Rei Salmã prefere não causar despesas adicionais à Rússia e por isso, ele e sua equipe levam seus próprios utensílios de alimentação, móveis e tapetes. Além do Rei, o príncipe Al-Walid é igualmente notável. Ele adquiriu um Airbus A380, o jato particular mais caro do mundo, por 500 milhões de dólares, com 100 milhões de dólares adicionais gastos em personalizações, como uma sala de concertos, uma sala de oração e um Rolls Royce a bordo. Apesar de parecer inusitado ter carros dentro do avião, para alguém com esse nível de riqueza, a extravagância não tem limites. O príncipe também possui um dos carros mais caros do mundo, um Mercedes-Benz adornado com 300 mil cristais Swarovski, avaliado em mais de 4,8 milhões de dólares. A vida dos magnatas sauditas é tão opulenta que ultrapassa a imaginação comum e talvez nos faça questionar como seria a refeição de um rei. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!